Agora Alexandre, a direção da escola diz que não houve qualquer constrangimento aí nessa cobrança de 5 reais. E os alunos dizem que houve constrangimento, né? Numa escola pública, cobrança compulsória de contribuição na base do ou paga ou sai da sala de aula, isso é fora do comum, né? Pena que não seja fora do comum, além da pichação em sala de aula, o medo da tia do aluno, que teve que sair mais cedo, de ser assaltado ou atropelado. Ainda ontem à noite, um aluno de uma faculdade sofreu sequestro relâmpago e levaram o carro dele na frente da faculdade. E a gente percebe então que entre os tantos problemas da educação no Brasil estão pichações, assaltos e atropelamentos diante da escola. A banda Legião Urbana perguntava, que país é este? Pelo jeito, a escola perdeu a oportunidade de tirar lições de urbanidade, civilidade, dessa infração cometida pelos pichadores. Poderia pedir uma contribuição voluntária de lixa, tinta, pincel, às famílias, e organizar um mutirão de alunos fora do horário de aula para repintar as paredes pichadas. Os do mutirão se sentiriam orgulhosos por preservar a escola, se sentiriam responsáveis pela escola, e os pichadores é que ficariam envergonhados e não os que não dispunham de cinco reais. Obrigada, Alexandre.